Sempre que te pregunto Que quando, como é do meu Tu sempre me respondes Que estás, que estás, que estás E assim passam os dias E eu te esperando E tu, tu contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdendo o tempo Pensando, pensando Por o que mais tu queres Até quando, até quando Все вместе E te passam os dias E eu te esperando E tu, tu contestando Quizás E tu, 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 tu E tu, 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 tu Obrigado.